Então, pra começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar aí o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Então, eu já tô aqui com o meu aplicativo aberto na tela inicial. Agora, o que eu vou fazer é selecionar aqui esse menu três pontinhos do lado direito, na parte de cima da tela. Tá logo aqui do lado do ícone da lupa. Então, selecionei os três pontinhos, abriu essa aba aqui pra mim na parte lateral. Eu vou clicar agora em configurações, essa penúltima opção aqui com o ícone da engrenagem. Cliquei em configurações, abriu aqui pra mim o menu configurações. Agora, a gente vai selecionar aqui essa segunda opção, privacidade. Então, cliquei em privacidade, abriu essa tela aqui. O que eu vou fazer é clicar aqui nesse primeiro botão, visto por último e online. Então, abri. Primeiro, a gente precisa aqui configurar o quem pode ver meu visto por último. Então, nessa parte aqui, você precisa marcar a última opção, que é ninguém. E aqui na parte de baixo, quem pode ver quando estou online, você vai marcar aqui mesmo o que visto por último. Então, como só tem a opção aqui todos e mesmo o que visto por último, você tem que marcar aqui ninguém, né? Que aí mesmo o que visto por último aqui, ninguém também consegue ver o seu online. Então, dessa forma aí que você configurou, as pessoas não conseguem ver a última vez que você utilizou o aplicativo, nem quando você estiver online. O que te dá aí muito mais privacidade no uso do aplicativo. E é assim que você faz para desligar o online do WhatsApp. E aí E aí E aí E aí